Os verdadeiros mestres disseram e dissem Que o tempo sempre põe tudo em seu devido lugar O rap veio me salvar Aprenda com a vida tio, aprenda com a vida Muitas vezes o silêncio é melhor que muitas palavras A música alimenta minha alma Maravilhoso é estar sentado na praia Sentindo o som da água O segredo da vida está definitivamente Repetidamente nos objetivos sagrados Passeio com minha liberdade A prisão é uma questão de compreensão Reflexão, reparação Minha postura é uma questão de superação Na música prego a revolução Quero viver sem decepção O meu coração bate por uma só razão O amor é a salvação Salva-se, salva, salva O que passou, o fogo queimou O que passara, o olho verá O futuro, o tempo dirá O rap veio me salvar O que passou, o fogo queimou O que passar, o olho verá O futuro tempo dirá, o rap veio me salvar O que passou foi o queimou, o que passará o ano verá O futuro tempo dirá, o rap veio me salvar O rap veio me salvar Justamente, necessariamente, obviamente A sabedoria nos faz viver sem limites E habilizar proposta para a informação da população Assim podemos conscientizar os cidadãos Que tão sobrevivendo nas piores situações E tô aprendendo a lidar com minhas diferenças Com minha própria opinião Nascemos livres dentro de um sistema cheio de opções Siga sua própria intuição O pecado é uma criação da religião Lutar pela igualdade depende da minha, de sua e de nossa Declaração Declaração Por quê? O que passou foi o queimou O que passará o ano verá O futuro tempo dirá, o rap veio me salvar O que passou foi o queimou O que passará o ano verá O futuro tempo dirá, o rap veio me salvar O que passou foi o queimou O que passará? E o rap veio me salvar E o rap veio me salvar O que passou, o fogo queimou O que passará, o olho verá O futuro tempo dirá O rap veio me salvar O que passou, o fogo queimou O que passará, o olho verá O futuro tempo dirá O rap veio me salvar O que passou, o fogo queimou O que passará, o olho verá O futuro tempo dirá O rap veio me salvar O que passou, o fogo queimou O que passará, o olho verá O futuro tempo dirá O rap veio me salvar 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 O rap veio me salvar